Ainda durante a noite de sábado, por volta das 22h50min, outro acidente de trânsito foi registrado. Um gol acabou colidindo contra um celta que estava regularmente estacionado na rua Pedro Ramírez de Melo, próximo ao 3º Batalhão de Polícia Militar em Pato Branco. Uma pessoa que havia pouco desembarcado do celta acabou ficando ferido com impacto entre os dois veículos. A vítima foi encaminhada à UPA por uma equipe do SAMU. No gol, ninguém ficou ferido, danos consideráveis nos dois automóveis.